O Cruzeiro está em uma zona perigosa, é um ponto do rebaixamento, mas o Atlético quer seguir na cola do Corinthians, inclusive o time vai entrar em campo sabendo o resultado do jogo do Corinthians. Você acha que se o Corinthians vencer, o Atlético entra no clássico mais pressionado que o Cruzeiro? Entra. Não sei, independente do resultado, a gente vai ter os problemas de disputar o clássico, e vai ser no Mineirão, com o público maior do Cruzeiro, mas a torcida do Atlético vai estar presente. Inclusive, acho que até aumentou um pouquinho a carga de ingressos, e isso vai facilitar. Então, nós vamos com tudo, vamos para uma batalha importante, mas a importância, é difícil de saber o que é mais importante para o Atlético ou para o Cruzeiro. Então, acho que a gente não precisa olhar para os lados e nem para trás, entende? Nós precisamos olhar para o nosso próximo objetivo, é o Cruzeiro. Então, o que vai acontecer em volta não tem muita importância, desde que a gente tenha um resultado positivo. Então, a ideia é essa, jogar focado em vitória, independente do que vai acontecer durante o campeonato. Levi, quanto ao time, fica uma dúvida, pelo menos para a gente, ali no ataque, se vai o Dátano, vai o Patrick, você já tem o time definido para esse jogo na sua cabeça? Vai divulgar ou não? Não, não, não vamos divulgar, mas o nosso time já está quase que na ponta da língua, assim, dos torcedores, também da imprensa, nós não vamos ter modificações significativas. Uma ou outra alteração pode acontecer, mas nada assim de especial para surpreender alguém. Levir, o Cruzeiro está aí a 10 pontos do Atlético, se eu não me engano, e 20 pontos, perdão, e 23 do líder, e a 10 do G4. Talvez seja um time que não tem muita aspiração no campeonato. Você acha que o campeonato do Cruzeiro, nesse domingo, vai se atrapalhar um possível caminhado do Atlético para o título? É uma resposta difícil de dar, porque a gente não sabe exatamente o que está passando na cabeça do pessoal do Cruzeiro, não sei os objetivos que eles traçaram para essa temporada agora, por causa das mudanças de técnicos que eles tiveram. Então, eu prefiro não dar opinião, não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que é melhor a gente focar dentro do nosso trabalho, sem olhar para a grama do vizinho. Levi, queria falar especificamente sobre um jogador do seu elenco, e lembrando uma história não muito antiga. O Mancini surgiu como lateral direito aqui no Atlético, e com o tempo, o passar do tempo, ele acabou virando um ponta esquerda, ganhou futebol europeu e chegou à seleção brasileira. Você acha que o Patrick tem capacidade para seguir esses passos? Você tem aproveitado ele constantemente como um ponta esquerda. Você acha que é possível também seguir esse caminho? Olha, é difícil comparar, sim, os dois, na parte física, técnica, e também são momentos diferentes. Mas que o Mancini é um jogador de alta capacidade técnica, física e comprovada, porque ele tem essa facilidade de movimentação, bate na bola com poucos. O Patrick também alcançou números interessantes no Campeonato Brasileiro, e também está agradando a todos nós no Campeonato Brasileiro, nesse campeonato. Eu só tenho segurança, com relação ao Patrick, em escalar nas laterais do campo. Acho que ele pode exercer qualquer função dessa maneira, porque ele tem as características físicas e também técnicas para desempenhar. Talvez um pouquinho diferente do Mancini. O Mancini tem condições de jogar até pelo meio, como ele até joga às vezes. Mas o Patrick, eu acho que ele tem a característica um pouco mais lateral. Ele é muito agudo, ele dribla para os dois lados, e tem uma parte física muito boa também. Então, eu não tenho medo de colocá-lo nessas funções. Levi, queria te pedir um favor, para falar um pouquinho da sua personalidade como treinador, e como que você enxerga o jeito Mano Menezes de ser. E se você já jogou contra ele, se já o enfrentou como treinador, o que você pensa do treinador do Cruzeiro? Cara, eu não tenho a capacidade de analisar nem a mim mesmo. Só faltava analisar o Mano Menezes. É só o que faltava. Eu nem me conheço, cara. Eu nem me conheço. Como é que eu vou analisar os outros, cara? Eu só sei que ele é gente boa. Apesar de ser gaúcho, mas é gente boa. Levi, eu lembro que no primeiro clássico do turno, que o Cruzeiro acabou saindo vencedor, o Atlético teve alguns erros individuais ali, que acabaram comprometendo o jogo. Um clássico desse, você vai cobrar um pouco mais de concentração, é um jogo ainda mais importante de ser concentrado ali, os 90 minutos? É, eu acho que se resumiu tudo em uma palavra só, né? É um jogo de concentração, realmente. O poder de concentração é fundamental em jogos decisivos. Mas acontece que do outro lado tem o Cruzeiro, eles também vão querer estar concentrados. A mesma conversa. Então, realmente é uma questão de momento, assim, de estar focado, concentrado. Para você montar a sua estratégia de jogo, muda, já que cada treinador tem uma característica peculiar? É, o Mano tem muito pouco tempo também, assim, para colocar o que ele pensa também, em termos táticos, técnicos. Ele está tendo que responder rapidamente com o que eles têm nesse momento. Então, é difícil traçar também uma... Eu não procuro pensar muito o que o outro técnico está pensando. Eu prefiro concentrar dentro do que nós estamos fazendo. Porque nós temos feito bons jogos, mas a gente tem um espaço muito grande ainda para melhorar. Então, eu procuro me concentrar dentro disso. Porque se a cada jogo também que você vai fazer contra uma equipe do nível do Cruzeiro, que é do mesmo nível, você quer mudar alguma coisa, você prejudica o andamento do teu. Então, a preocupação com o adversário, às vezes, também, evita que você cresça. Você fica só preocupado em marcar isso, marcar aquilo, e você acaba não fazendo as coisas que você precisa fazer. Então, é um processo de crescimento ainda. É claro que é importante também saber o que o adversário faz de interessante. É uma batalha, você tem que bloquear as armas do adversário. Mas eu procuro dar ênfase mais assim para o nosso time, para fazer as coisas que nós combinamos, que dão certo. Porque aí a nossa chance de vencer o adversário também é grande. Eu acho que a confiança no que nós temos de poder. Levi, fugindo um pouco do clássico, a CBF vai fazer uma solicitação à FIFA para fazer uso de tecnologia nos jogos. Auxílio de imagens e vídeos, isso no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Para você, é bem-vindo essas tecnologias nas partidas, auxílio para a arbitragem? Olha, eu acho que sim. Eu sou de acordo, assim. Você veja agora, por exemplo, eu estava vendo tênis hoje. Isso não é uma segurança legal, não, porque você olha e não vê. É uma coisa engraçada, você olha e não vê. Mas a coisa da bola, quando entra... Então, realmente, você faz o gol e acaba não levando, às vezes a bola não entra e o giz dá... É uma perda muito grande, assim. Eu acho que dá, sim, para recorrer. Eu acho que precisa estudar um jeito de não parar muito o jogo, porque aí muitas paradas durante o jogo é um problema. Mas eu tenho uma parada técnica, 30 segundos, alguma coisa assim, eu acho que pode dar uma... Como é que eu vou dizer? Diminuir a margem de erros. É isso. Levi, o Atlético vem numa crescente aí, diminuiu a diferença de pontos para o Corinthians, e tem pelo caminho clássico, que é aquele jogo que a gente sempre diz, não tem favorita, é um jogo à parte. Para você, enfrentar o Cruzeiro agora é ruim ou bom para o Atlético? É difícil de dar essa resposta, porque tudo vai depender do resultado. Então, imagina o resultado positivo em cima do Cruzeiro. Mobiliza todo mundo, segue aquela coisa toda, e nós estamos perseguindo o Corinthians, que é o único que está à nossa frente. Então, aí vem o resultado negativo. Agora perdeu, aí desmobiliza todo mundo. O futebol tem muitos altos e baixos. Você acredita que o Flamengo agora é candidato ao título? Se falasse isso há um mês atrás, dois, era uma brincadeira de mau gosto. Então, muda muito rápido. As coisas aqui no Brasil mudam muito rapidamente. Então, é isso. A gente tem que estar bem. A vitória realmente pode deixar um resultado muito legal, um campo muito aberto, porque eu acredito nisso. Aqui no Brasil, eu acredito nisso. Alguns jogos assim modificam o rumo de alguns times. Olévia, somada a passagem por Cruzeiro e Atlético, você vai disputar o 40º Clássico no domingo. Pela sua experiência em Clássicos, essa questão de momento, um está num momento bom, o outro num momento ruim, etc. O que você pensa, o que você projeta para um jogo como esse? É, nada muito diferente das outras partidas. O interessante da coisa é que a gente não sabe nada do que vai acontecer no domingo. Isso aqui é bacana, sabe? Se a gente soubesse, se eu pudesse falar o que ia acontecer no domingo, não ia ter muita graça. Então, o importante é isso, que fica a expectativa do jogo. Então, não tem nada para falar absolutamente, mesmo com o retrospecto, assim, sabe? Ah lá, o Cruzeiro ganha do Atlético há cinco anos. Pode acabar domingo, sabe como é que é? Então, a expectativa é que é a coisa boa do futebol. E você não vai querer que eu estrague com esse prazer de todo mundo, que é a expectativa. Você não vai querer que eu diga o que vai acontecer domingo. Levi, você concorda que houve uma queda de produção do Rafael Carioca em questão de números de passes errados, de roubadas de bola, e isso estaria relacionado, de repente, a um possível desgaste físico? E concluindo, isso pode até ser levado em consideração para montar a equipe que joga domingo? Eu posso responder com uma pergunta só? Com uma palavrinha só? Não. Levi, o duelo é Cruzeiro e Atlético, claro, mas a gente acaba trazendo essas histórias dos duelos particulares. E no banco, o duelo de você com o Mano Menezes. E o mais marcante deles, talvez tenha sido aquele 4x1, aquela virada do Atlético sobre o Corinthians, que acabou valendo a classificação na Copa do Brasil, que o Atlético, como a gente sabe, terminou campeão. Ainda fica na memória aquilo? Como é que você lida com essa coincidência e enfrentar esse técnico novamente? Aquilo vai ficar na memória de todos nós. Foi um fato engraçado, pitoresco, que aconteceu, mas que vai ficar na memória de todos nós. Mas aconteceu uma coisa natural. que tipo de dança que vai ter no domingo? Você quer saber isso? Não sei quem vai dançar. Alguém vai dançar. Alguém vai dançar. Levir, sobre hoje, quatro jogadores fundamentais para o esquema terem sido poupados da atividade e ficaram mais na academia. O Prato, Dátolo, Giovanni Augusto e Donizete. É alguma preocupação ou é mais precaução mesmo? É, os dois. É mais, digamos assim, a precaução. Os jogadores têm condições, mas é aconselhável pelos fisiologistas, os fisioterapeutas, os médicos, a gente tem observado, todo mundo participa. A gente tem que, nesses momentos, às vezes, a gente poderia treinar, mas o fato de o CK, por exemplo, estar alertando que há uma possibilidade de contusão. Se tira o jogador de um treinamento, um treinamento, é muito mais seguro do que correr o risco de machucá-lo ali, daí se vai lamentar. Então, é melhor que ele chegue em condições, porque jogando quarta e domingo com o empenho físico que exige o futebol nesse momento, os jogadores são bem precisos, não vão chegar sem preparação física, nada. Então, é melhor precaver um pouquinho, dar uma segurada, e a gente tem, não a certeza, mas a gente fica mais tranquilo com relação a uma possível contusão. Levi, você não quis falar sobre a questão da análise do Mano Menezes, enfim, mas e como técnico, o que você acha do trabalho dele, desse seu rival no próximo jogo, mas seu colega de profissão, o que você acha do trabalho do Mano? Cara, eu não acho quase nada, sabe por que é quase nada? Porque eu realmente sei muito pouco sobre o que ele faz com os jogadores, entende? Eu sei muito pouco, eu não fico pesquisando o que os técnicos fazem com os jogadores, mas a gente tem mais ou menos uma, todo mundo está se atualizando, vê o que acontece com o futebol, mas assim, o dia a dia, o tratamento com os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, o relacionamento, eu tenho poucas informações a respeito disso, então, eu realmente não tenho conhecimento para fazer uma análise do que eu penso sobre o Mano, assim, com relação ao técnico, só que ele tem bons resultados, que ele tem capacidade, isso é indiscutível, porque nós já vimos, mas nada para poder dizer como ele é, seria muito arrogante de minha parte. Olívio, no clássico do segundo turno, do ano passado, as equipes chegaram para o duelo mais ou menos nas condições que estão hoje, era o Cruzeiro que brigava pelo título, o Atlético em posição intermediária na tabela, você falou em grau de atenção, grau de concentração, e o Atlético venceu o Cruzeiro, queria saber se pode servir de exemplo para que o time não vacile como o Cruzeiro vacilou no ano passado, agora, pelo seu lado. Acho que pode servir de exemplo, mas isso também não quer dizer nada, precisamos ver o que vai acontecer no jogo, mas pode servir de exemplo, mas normalmente nenhuma equipe se prepara mal para disputar um clássico, entende? Todo mundo, é o jogo da torcida, é o jogo do clube, é o jogo que cria a maior expectativa, então automaticamente há já uma expectativa para o jogo, uma concentração para o jogo. Aconteceu num resultado, acho que foi numa goleada que o Cruzeiro deu no Atlético, aconteceu que o Atlético tinha alcançado um objetivo, alcançou um objetivo e deu aquela relaxada, só que deu uma relaxada na véspera de um clássico, foi isso que aconteceu, então realmente eu acredito muito nisso, no poder de concentração dos jogadores e da mobilização para jogar, isso é muito importante, então, mas às vezes você é pego de surpresa também, porque inconscientemente a gente afrouxa e relaxa, mesmo nós, assim, em alguns momentos, então é isso, eu acho que a tensão realmente vai ser fundamental para um bom resultado. Galo, Galo!